E aí, tudo bem? Meu nome é Thiago. Seja bem-vindo ao meu canal, aos meus vídeos. Seja bem-vindo ao meu canal, aos meus vídeos. E aí, tudo bem? Meu nome é Thiago. Seja bem-vindo ao meu canal, aos meus vídeos. Seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo ao meu canal.